Olha só, o Lucas ficou em segundo lugar no Dança dos Famosos, né? Dançou pra caramba. Dançou muito, muito. Mas teve muitas outras conquistas em 2017, né? Interpretou o Didico na nova versão do Sapalhões, que foi um sucesso também. Esse trabalho rendeu o prêmio de melhor humorista do Melhores do Ano lá no Domingão de Paustão também. Muito bem. E ele tá em cartaz com o espetáculo Cócegas no Cérebro. O nome já é engraçado. Ele imita várias pessoas. E entre as imitações está Pablo Vittar. Aí a gente ficou curioso na reunião. Será que ele imita um pouquinho pra gente aqui? O pessoal de casa ver. Ah, se a plateia pedir, a gente... Ah! Então vem pra cá. O palco é seu. Tem uma peruca aí, já pra interpretar bem a Pablo. Não, porque assim, eu fazia muita imitação de gente velha ou gente que já morreu. Aquele povo que se preguiça com o braço pra cima, às vezes a luz vai lá. Puxa, né? E aí, me pediram muita imitação atual e tudo. E aí eu ouvi uma vez, três vezes, quase seguida, tocou a música dele. Ou dela. Dela. Ela é o diva da música pop hoje em dia brasileira, né? Rapaz, no outro dia de manhã, eu indo pra academia, eu ouvi de novo. Eu falei, não tem condições, eu tenho que colocar isso no show. Será que a galera canta junto? Lógico que canta. Vou segurar o microfone pra você colocar... E incorporar a Pablo Vittar. Pronto. Já modificou um pouco, né? E o quê? Seu amor me pegou, se eu não faço com o teu amor. Macau te amo, me tortei amo. E o quê? Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, agora é só perder o aluno, sim. Até estou a beber, a vida é de sofrer. Eu quero sexta-feira estar contigo. Me deixa a noite inteira. Vou te dar sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim. E o fim do seu olhar, o fim do seu olhar, vou te falar, foi a lona com o seu. Seu amor me pegou, se eu não faço com o teu amor. Macau te amo, me tortei amo. Não foi amor, não foi quem eu. Seu amor me pegou, se eu não faço com o teu amor. Macau te amo, me tortei amo. Foi a lona, foi a lona, foi quem eu. Valeu, Vitor Novas. E o quê? Muito bom. Pablo Vitor. Vem cá. E aí, o seguinte, eu coloquei essa imitação do Cócegas no Cérebro porque eu não me seguro com novidade. Eu quero jogar logo a novidade. Essa semana tem em Goiânia, 26, 27 em Brasília. Legal. Galera de Goiânia e Brasília, espero todo mundo. Olha aí, imagina o palco. Aí, de palco. Shortinho. Shortinho pra mostrar minhas pernas, cabeluda. É igual. Gente, eu achei o máximo que ele chama também os Vita Lovers. E aí, Vita Lovers? É justamente como ela chama os Cócegas. É, muito. Mais uma das coisas. Luiz Gonzaga. Eu gosto muito de misturar passado com presente. Então, por exemplo, vamos fazer Maria Bethânia? A gente pode fazer Maria Bethânia cantando as músicas dela que é muito comum. Aí fica bonito as pessoas ouvirem, por exemplo. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro Ninho? Só que aí eu gosto de colocar ela cantando um negócio de hoje. Que é mais ou menos assim, ó. Você partiu meu coração. Mas, meu amor, não tem problema. Por que não misturar o passado com o presente? Maravilhoso. Eu gosto de você porque vocês se jogam em tudo que vocês... Jogam de peito aberto. Eu me jogo de peito aberto. O humor é muito isso. O humor é muito caro. Aprendi muito isso com os Trapalhões, inclusive. Queria agradecer a Dedé Santana e Renata Aragão que me ensinaram a ser Trapalhão. Que maravilha. E é... Acho que foi uma das lições de vida mais bonitas que eu recebi na minha vida. Porque o Didi é a criança que todo adulto quer ser quando crescer. Então, assim, foi muito lindo isso. Voltar a ser criança. Eu tô levando isso pra o palco hoje em dia, né? Fazendo a galera rir com isso, tudo. Então tem que se jogar de cabeça mesmo. Que bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado.